Camila não tinha nem 30 anos quando descobriu um câncer de mama. Sem histórico familiar nenhum da doença, o diagnóstico foi um susto para ela e para a família. Depois do choque inicial, ela conta que encarar a doença com alto astral e energia positiva está fazendo com que consiga passar por essa fase difícil de uma maneira mais leve. Eu tive poucas reações, eu acredito que por isso, entendeu? Porque eu estava levando tudo numa boa, todo o apoio que eu recebi dos meus amigos, da minha família. Eu me senti assim, muito acolhida. Então, isso ajudou muito nessa primeira fase. Para ouvir as histórias de pessoas como a Camila, a primeira-dama Marcela Temer participou de um evento em Brasília organizado pelas voluntárias Cisne Branco, um grupo formado por mulheres de 10 cidades do Brasil, a maior parte delas esposas de oficiais da Marinha. Elas fizeram uma parceria com as Rosas do Cerrado, de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A diretora dessa organização garante que permitir que essas pacientes sejam ouvidas e acolhidas nas suas dores faz com que elas possam superar a doença mais rápido. Quando elas falam que elas conseguem botar o que elas estão sentindo para fora e nós recebemos isso, acolhemos e abraçamos, eu acho que a gente valoriza. Esse encontro é uma prévia do apoio do grupo à campanha do Outubro Rosa, quando o país todo se mobiliza para promover o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para a primeira-dama, essa campanha pode fazer a diferença na vida de muitas mulheres. Eu pude conhecer histórias de várias mulheres que passaram pela situação de câncer de mama e que hoje elas superaram essa doença. Mas também é um alerta para todas as mulheres de que o diagnóstico precoce é muito importante. Estamos chegando no mês de outubro, teremos a campanha Outubro Rosa e espero que todas as mulheres possam participar desta campanha que é muito importante para todo o Brasil. E com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, as mulheres vítimas do câncer de mama podem voltar a sorrir e sonhar assim como a Camila. Eu dei um tempo para mim, para focar na minha saúde, então eu quero voltar a estudar, eu quero se casar, ter filhos, eu quero deixar minha mãe e minha família orgulhosas de mim.